Galera, eu peço no sono que eu tô e eu vou fazer isso, tá? Eu vou fazer isso. Galera, seja bem-vindo a mais um vídeo. Me perdoe pelo sono que eu tô, tô muito cansado. Pelo acontecimento do vídeo anterior, vou fazer a continuação, tá? Que a cada uma a uma hora eu vou colocar um celular pra despertar. Que eu vou colocar esse celular que tá gravando, que tá fazendo a intro, em cada cômodo da casa, pra tentar pegar uma movimentação, pegar o que é que tá andando aqui dentro da casa, certo? E pra gente ver o que é, tentar descobrir o porquê, o que tá fazendo aqui, qual é a intenção. Porque já faz tempo que não acontece nada aqui em casa, tá? Faz bastante tempo, eu tô bastante cansado, espero eu que eu consiga levantar em uma e uma hora. Tá? Então, pelo meu esforço de tentar trazer esse vídeo pra vocês, eu peço pra vocês ficarem até o final do vídeo e tentarem descobrir comigo o que é, e o que tá fazendo aqui, se realmente tiver alguma coisa aqui. Mas eu vou é de sono. Meu Deus do céu, olha só o que eu faço pra vocês. Eu vou tentar na minha cama e deixar isso passar. Não, mas eu não vou deixar passar porque a gente não sabe com o que eu estou lidando. Tá bom, galera? Então peço a força de ajuda. Nossa senhora, preciso da ajuda de vocês. Pelo amor de Deus, eu preciso da ajuda de vocês, tá? Então eu vou posicionar o celular primeiramente na sala, vou deixar lá e numa hora, se não acontecer nada, a gente vai estar me descobrindo. Vou colocar na sala, vou colocar no quarto, vou colocar na cozinha, vou colocar no quarto da minha mãe, vou colocar no meu quarto, comigo dormindo aqui dentro, tá bom? Eu vou dormir aqui mesmo, vou nem me arrumar a cama direita aqui. Eu só vou puxar as coisas pra lá e pronto, tá bom? Então eu vou posicionar a câmera lá, vamos tentar descobrir o que tá acontecendo, tá? Então fique comigo até o final do vídeo, quem não é inscrito se inscreve, dá essa força, deixa o teu like, que isso é muito importante. Vídeo todos os dias às 7 horas da noite, tá? O YouTube não tá notificando vocês, mas eu estou notificando agora, todo dia tem vídeo. Vamos ver, beleza? Então galera, eu posicionei o celular aqui, tá meio escondidinho, atrás de umas fotos, vou deixar só a lanterna do celular ligada, tá? Qualquer movimentação que tiver nessa sala, que aparecer, se gravar, comentam o que vocês acham que é, tá? Daqui uma hora eu volto pegar o celular e vou estar trocando o lugar, tá? Fui. Vou desligar aqui a luz de fora também. Bom, tá dando pra ver certinho. Bom, tá dando pra ver certinho. Bom, tá dando pra ver certinho. Meu Deus do céu. Já não sei o que pegou A gente vai descobrir depois Eu vou trocar o celular agora Vou colocar em outro local Tá, uma hora já se passou Bem cansado Tá, vou colocar na cozinha agora, galera Vou colocar esse micro-ondas Esconder um lugar aqui Tomara que dê certo Onde eu vou colocar Vou colocar Bom, então acredito eu Que tá dando Tá escondido Vou apagar, vou entrar Daqui uma hora eu vou voltar Tá bom, galera? Vou fechar essa porta aqui de novo Eu vim aqui fora ver se eu tinha ninguém Tchau, tchau Tchau, tchau Bom, agora galera Vou colocar dentro do quarto Comigo dormindo aqui mesmo Tá? Vou ir em algum lugar aqui Pra me colocar Deixa eu pegar lá Se eu pegar aqui Não certo Eu vou deixar assim Tchau, tchau 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 Pronto, mais um lugar colocado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau É só por uma curiosidade, deixa eu arrumar um lugar aqui, aonde? Nasci agora, hein? Tá. Vou colocar aqui, ó. Aí fica um pouco de luz aí no seu rosto, mas qualquer coisa você tampa o rosto, tá? Vou deixar aqui uma hora, aqui uma hora eu vou buscar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Minha mãe tá dormindo. Galera, então eu coloquei na cozinha, na sala, nos quartos, comigo dormindo. E agora eu vou ver o vídeo e estarei postando pra vocês. Então provavelmente vocês estarão assistindo o vídeo e a gente vai descobrir o que tem, tá? Provavelmente eu vou ver primeiro, porque eu vou ver o vídeo e que eu vou postar e vocês vão ver depois. Vamos descobrir junto o que é que tem aqui dentro da minha casa, tá? Que tem coisas acontecendo aqui, tá bom? Então galera, eu vou tentar dormir agora, acordar cedo e já tá tentando pra postar o vídeo pra vocês logo em seguida, tá? Então comenta aí, comenta aí quem você acha que é, se aparecer alguma coisa. Nesse momento eu não vou tô vendo ainda porque eu peguei o celular agora. Então vocês entendiam. Vamos dormir, bora.